Eu gostaria de dizer o seguinte, só aqui nessa mesa de debate nós já ouvimos três posições diferentes, né? O doutor Antônio acha que deve ser tudo público, o senhor menciona um regime misto, foi mencionado o conselheiro Jarbas que defende um regime privado. Então, assim, me parece que há muitas alternativas a serem exploradas e o que não existe nesse momento ainda é uma segurança quanto ao mérito e nem quanto ao procedimento caso o mérito viesse a ser escolhido. Eu tenho tido a oportunidade de debater esse assunto com representantes do IDEC, por exemplo, do Intervozes, que já há um bom tempo vem trazendo essa discussão à tona e eu vejo propostas muito diferentes. Então, o representante do Proteste fala, por exemplo, que na verdade os bens reversíveis deveriam voltar para a União e isso ser uma concessão em todo regime público. O representante do Intervozes já me disse, não, Miriam, temos que fazer um decaimento das autorizações vigentes, mas não de todas, só de algumas. Então, realmente me parece que há uma complexidade operacional, assim, é grande que precisa ser aprofundada caso haja a conclusão de que o atual divisão entre serviços de regime público, privado, misto, enfim, não seja adequado. Sem dúvida é algo que precisa ser aprofundado. O modelo privado é um modelo que já existia para o SCM, existem 3.500 provedores, como o senhor mencionou, e o que o Ministério das Comunicações optou por fazer foi, de um lado, estimular essa proliferação de pequenos prestadores que prestam um serviço importantíssimo. Por outro lado, agir via Telebrás, que é uma empresa sob controle acionário estatal, que vende capacidade para que os pequenos prestadores possam ser competitivos no mercado. E, além disso, adotar ações regulatórias, de política produtiva, tributárias, para incentivar a expansão dos serviços. O modelo decaimento, por exemplo, é um sobre o qual eu me debrucei, porque eu acho que, enfim, a gente precisa estudar isso mesmo. Esse modelo, ele só pode ser implementado se houver uma decisão do governo de que é contra o interesse público que um serviço seja mantido no regime público. E, ainda assim, ele dá um prazo de cinco anos para a continuação da prestação do serviço até que haja o decaimento das autorizações. Além disso, ele prevê, em alguns casos, necessidade de ressarcir as empresas cujos bens passariam a estar vinculados ao regime público. Não é uma solução que pareça simples, nem rápida e nem segura juridicamente. E o que a gente vem fazendo é que, enquanto a discussão está em curso, e ela está em curso, não acabou de forma alguma, a gente vem tomando outras medidas que são ágeis, que são mais simples e que têm surtido efeitos positivos, como a gente tem visto.